Sem Deus, Pai, somos frágeis humanos Sem Deus não há em nós esperança Neste mundo em que peregrinamos Só por Ele nos vem segurança É Jesus Cristo quem nos convida Ao Seu reino de glória nos céus Ele nos dá poder, graça e vida E as santas promessas de Deus Sem Jesus Cristo não temos vida Sem Jesus Santo Amor não provamos Ele por graça nos dá guarida Nos perigos que aqui encontramos É Jesus Cristo quem nos convida Ao Seu reino de glória nos céus Ele nos dá poder, graça e vida E as santas promessas de Deus Sem o Espírito Santo não vemos Sem o Espírito andamos errantes Só por Ele a palavra entendemos E seremos então triunfantes É Jesus Cristo quem nos convida Ao Seu reino de glória nos céus Ele nos dá poder, graça e vida 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 Seu reino de glória nos céus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL